Dado Dola Bela, está com o nome negativado nos serviços de proteção ao crédito. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Enquanto Vanessa ganhou uma mansão de 5,5 milhões do pai Zezére Camargo, o namorado dela, Dado, acumula dívidas de quase 15 mil e está com o nome negativado nos serviços de proteção ao crédito. Uma das pendências é com uma locadora de veículo em Minas Gerais referente ao aluguel de carro no período de fevereiro a abril, data que coincide com parte do tempo que Vanessa ficou confinada no BBB24, o valor da dívida já protestada em cartório ultrapassa 2 mil. Dado, tem ainda outros sete débitos referentes a pendências financeiras entre dezembro de 2021 e 2024, entre elas dívidas que vão de 185 a 7,4 mil reais. E aí, o que é que você acha? Deixe aí seu comentário.